Eclesiastes, Red Pill, um dos livros mais incríveis já criado na existência terrestre. Livro este que faz parte do cânone bíblico, do compêndio de livros da Bíblia Sagrada Cristã, feito por um homem extraordinário, um homem de comportamento, de zelo, de conhecimento e de sabedoria sem precedentes, tido como o maior sábio que já foi encarnado, que já foi tornado humano. Fico profundamente triste como a modernidade despreza a Bíblia por um falso entendimento religioso, por um falso entendimento daquilo que nos é apresentado de forma animalesca, de forma corrupta, de forma voltada a ganhos financeiros, de forma extremamente individualista, profana, em que essas maiorias, em que a maioria dessas igrejas hoje pervertem tal conhecimento, tal profunda sabedoria. Então, nada mais justo que, assim como eu e algumas outras pessoas, totalmente desgarradas, desapegadas, vêm aqui para a internet, se movem para as ruas, para as vielas, para os becos, para falar da sabedoria verdadeira, do evangelho verdadeiro, e desse conhecimento imbuído dentro da Bíblia Sagrada. Tolo aquele que negligencia, tolo aquele que não busca o conhecimento das escrituras. Eclesiastes, Eclesiastes, Red Pill, a sabedoria da existência, a sabedoria para a existência, e o quão fútil e vã é essa passagem pela terra. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Você, jovem, na flor da sua idade, na flor da sua força, da sua energia, desfrute da existência, busque conhecimento, busque sim as experiências, tire as suas conclusões, mas não deixe que esses eventos, não deixe que essas perspectivas, que essas experiências, te traguem, te draguem para baixo, te destruam, faça com que você cometa erros irreversíveis, erros estes que podem manchar a sua vida nessa existência terrena, e, quiçá, manchá-la para a eternidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Essa vida, ela é, de fato, ínfima. Ela é vã. Ela é vil. Se pararmos para analisar todos os nossos intentos, os nossos labores debaixo do sol, as buscas por conquistas, se refletirmos profundamente, nós certamente iremos chegar à conclusão de que tudo é superficialidade, tudo é vaidade, e, após a nossa passagem existencial, quando descermos a sepultura, toda esta obra, todas as nossas construções, as nossas edificações, não irá nos acompanhar no porvir. Tais coisas ficarão por aqui. Não irão conosco para a outra vida. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que dentro do nosso espírito, nós possamos nutrir a busca por aquilo que é eterno, por aquilo que é infinito, por aquilo que é edificante. Não é errado termos buscas materiais. Não é errado termos missões existenciais, coisas finitas, coisas passageiras. O problema está em doarmos integralmente, doarmos corpo, alma e espírito para coisas finitas, passageiras, limitadas. Então, sabendo que tudo é vaidade, optemos por buscar aquilo que é inefável, que é espiritual e principalmente transcendente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. você, guerreiro, guerreiro civil, cidadão, brigador, lutador, que faz das tripas o coração para conseguir o pão cotidiano. Lembre-se dessa verdade. na sua busca, nos seus projetos, naquilo que você vem trabalhando, vem desenvolvendo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não fique ansioso, não perca a paciência, não perca a tua paz. apenas entenda a necessidade do caminhar diário, do plantar diário para que essa colheita daqui a um tempo venha a florescer e você tenha resultados em dez, em cem, em mil vezes aquilo que você plantou. Paciência também é uma prece, a paciência também é uma virtude. Amigo, amiga, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles mais prazer. Sim, esse dia há de chegar a todos nós. A existência deve ser aproveitada no simples, no corriqueiro, no ir a uma padaria comprar o pão como diz o meu caro o Spirit Boss. Sim, a felicidade está nas coisas simples, no cotidiano, no prático, no existencial. Apegar ao seu Criador é se redimir dessa corrida dos ratos, dessa busca incessante por aquilo que é estressante, por aquilo que é angustiante e principalmente entristecedor. Pode ter certeza o dia mal virá. A melhor coisa a se fazer é se apregoar, é se apoiar, é se desfazer na espiritualidade, no seu Criador. Abraçá-lo, contemplá-lo, desfrutá-lo. Porque na muita sabedoria há muito enfado e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Sim, você já ouviu falar que a ignorância é uma bênção e de certa forma é. Uma bênção porque o espírito desavisado de certa forma ele é redimido de muita problemática existencial. Você enxergar a existência, você olhá-la com olhos claros, cristalinos, sem reservas, você certamente irá acumular muita dor. Não tem problema sentir dor, não tem problema sofrer, pois tais questões nos torna cada vez mais virtuosos nos ensina, são grandes mestres e mestras, pois nos faz refletir, nos faz entender, nos faz compreender, mas isso nos custará a felicidade, nos sacrificará o prazer, é uma troca, a felicidade e o prazer, em troca do conhecimento, então é uma busca para poucos, toque no seu coração e saberá se realmente deverá caminhar na senda da sabedoria, na busca pelo conhecimento, porque é de fato um caminhar dos fortes, não te apresses no teu espírito a irar-se, porque a ira repousa no íntimo dos tolos, sim, principalmente nessa modernidade de migdins, nessa modernidade de brigas, de divisão, de raiva, de ódio, em relação ao teu igual, ao teu irmão, aprenda isso de uma vez por todas, o ato de se irar, de ficar bravo, de ficar iracundo, nervoso, é algo de certa forma natural, e que ocorre dentro do ente humano, dentro do interior humano, ao meu ver, o grande problema aqui, está de fato em você permanecer irado, permanecer triste, permanecer magoado com alguém, porque essa pessoa em que você deposita tua mágoa, ela segue a vida para ela segue e você permanece nessa energia negativa, nutrindo esse câncer, esse ácido que vai te corroendo internamente, te machucando, te adoecendo, perdoe, perdoe a pessoa que te magoou, você não precisa perdoá-la necessariamente para voltar a ter uma relação com ela, não é isso, se for do teu agrado, você pode fazer assim, mas o ato de perdoar alguém, é principalmente perdoar a si mesmo, porque você entende que nutrir a raiva, nutrir o ódio, é se envenenar, e quando você perdoa o outro alguém, você automaticamente se perdoa, você deixa de se machucar, de se lejonar, de se adoecer, então é isso, não deixe com que essa ira repouse no teu íntimo, porque isso é coisa de tolo, sem sombra de dúvidas, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria, sim, pois como já foi falado neste mesmo áudio, você quando se entristece, você quando está de luto, você quando perde o familiar, você quando está no enterro, você percebe que isso te traz uma reflexão, o sofrimento, a perda, a morte, a dor, isso faz com que você pare e observe e reflita e internalize os seus pensamentos, pois a dor te causa isso, a dor te faz maior, te faz melhor, te traz entendimento, te traz sabedoria, pois o tolo ele não quer saber de sofrer, o tolo ele não quer saber de se internalizar, de se interiorizar, porque ele vai se arrepender, ele vai ficar angustiado, porque o que ele vai encontrar ali internamente ao refletir é ele mesmo, algo feio, algo cheio de vício, cheio de problemas, cheio de doenças, e o tolo normalmente ele não vai querer lidar com essa feiura, não vai querer lidar com aquilo que vem construindo, toda essa negatividade, toda essa passividade, essa perversidade, então a sabedoria reside na casa do luto, na tristeza, na auto-reflexão, na interiorização, é aí aonde você galga a profunda e densa sabedoria, o homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem assim vai, de todo trabalho em que se esforçou, nada levará consigo, pois do pó viemos e ao pó retornaremos, essa é a grande certeza e a vaidade absoluta da existência, deixar de lado a ira, deixar de lado as mágoas, as angústias, as rinchas, as fofocas, tudo isso não leva a lugar nenhum, deixar de lado o muito querer, o muito desejar, todas essas obrigações, essas coisas que te sobrecarregam, que te tiram a paz, que te arrebatam da verdadeira paz, do minimalismo, da simplicidade, do pouco necessitar, pois viemos nu a essa existência e nu retornaremos à sepultura, ter isso em mente e entender a vaidade máxima da existência em sua lata manifestação é o maior ato de sabedoria que você pode ter e principalmente o maior ato de compaixão de misericórdia de plenitude que você pode trazer para si mesmo pois sabes que a vida é um vapor d'água passa num estalo de dedos e nu retornará a esta sepultura fria e cálida pense nisso também pois enquanto há vida há também esperança enquanto Cristo lhe mantém vivo com o fôlego da vida a te retumbar a permear as suas entranhas por mais difícil que seja a sua situação por mais caótica por mais problemática que seja a sua existência a sua atualidade descanse nisso ainda há esperança pois aonde há tristeza há também uma semente de alegria aonde há falta há uma semente também de abundância pois tudo na vida é dual toda moeda tem os seus dois lados por pior que seja a sua situação meu amigo minha amiga nunca olhe para o lado da moeda da angústia da tristeza da limitação da falta escolha olhar o outro lado dessa moeda que é o lado da oportunidade da felicidade da possibilidade da oportunidade e assim será próspero assim serás transcendente e é isso e é isso essa é uma breve síntese da grandiosidade de Eclesiastes não só de Eclesiastes mas da Bíblia como um todo o livro dos livros a sabedoria máxima que o ser humano pode atingir muito tolo grandiosamente tolo é aquele que desdenha de toda essa riqueza dentro destas escrituras e para fechar com chave de ouro com chave gloriosa com chave transcendente toda essa sabedoria toda essa fala de tudo o que foi dito até aqui a conclusão é esta torna a Deus e obedeça aos seus mandamentos pois foi para isso que fomos criados meu amigo minha amiga sei que muitos de vocês teimam em rodar este mundo em buscar vãs doutrinas vãs filosofias vãs entendimentos para saciar este vazio do tamanho de Deus que existe no peito de cada um de vocês o que vocês buscam e teimam em rejeitar é Cristo Jesus é Cristo Jesus que tem esta capacidade de preencher este vórtice negro no peito de vocês não preciso não quero saber se vocês aceitam essa minha fala como verdade ou utopia como verdade ou ilusão ou vaidade também das minhas falas o que eu peço a vocês é que se desarmem é que busquem da mesma forma que eu busco outras filosofias outras religiões buscar os conhecimentos e reter o que for bom delas peço encarecidamente que busquem a Cristo nessa intenção nessa condição pois só você mesmo sabe o vazio gigantesco que existe no teu peito dê apenas uma oportunidade para que Cristo venha a restaurar que venha a cobrir que venha a limpar esse seu interior que venha de certa forma dar sentido a esse vazio apenas tente quando você estiver na tua individualidade no teu quarto no teu isolamento clame a Cristo de forma despretenciosa e veja o que aconteça pois eu lhe garanto eu garanto a vocês que algo grandioso algo sem explicação haverá de ocorrer pois eu mesmo sei a quem sirvo e sei do seu inefável potencial da sua inefável capacidade de restaurar de potencializar de divinizar o material humano é isso meus amigos curta ou compartilha esse conhecimento importante importante que vocês compartilhem para que esse conhecimento venha a chegar a mais pessoas que venha a transformar a vida das pessoas que tanto carecem deste conhecimento deixo aqui na descrição o meu canal do telegram pois é sabido que o youtube não entrega a todos vocês esse material e também posto redpills que eu só posto no canal em mais lugar nenhum aqui na descrição está o meu canal no telegram deixo também para vocês a minha vaquinha vaquinha que está aqui na descrição para doações de qualquer valor é de suma importância a ajuda de vocês para o melhoramento a evolução deste canal todo o dinheiro aqui das doações é revestido em melhorias para o canal seja um celular novo um computador um microfone melhor uma câmera melhor e por aí vai né e também adquirindo uma das minhas obras de desenvolvimento pessoal espiritual ambas as obras cada uma por 12 reais apenas obras essas que também se encontram aqui na descrição e tem uma capacidade extraordinária de transformar a existência de vocês numa existência épica mas é isso amigos e amigas espero que tenham gostado and stay hard amigas 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 amigas